Diego Nascimento, Diego, um beijo para você. Chico, boa tarde. Sendo o mais conciso que eu consigo, eu estou precisando bastante da sua ajuda e queria a tua avaliação. Eu retirei na sexta-feira a Dominar 200 da concessionária da Triple Bajage, ali na Avenida Santamaro. E eu passei lá com bastante pressa, essa última semana foi uma semana bastante conturbada. E eu cheguei lá e eu não fiz uma avaliação super minuciosa na moto. Mas ainda assim eu identifiquei que o painel da moto estava riscado e com umas manchas. Avisei na hora e aí o vendedor falou, olha, quando já falei, conversei com o pessoal da oficina, você pode levar a moto. E quando você vier para a revisão, que a moto fica umas quatro horas aqui, eles identificam o problema. Se eles não arrumarem, eles já trocam. Aí ele pediu para eu escrever no papelzinho da retirada. Eu escrevi, ok, mas eu estava com bastante pressa, peguei a moto e saí. E aí no sábado, com tempo, com calma, eu fui fazer uma avaliação minuciosa na moto. E aí eu identifiquei algumas coisas que eu não sei se estão adequadas e ajustadas e se representam de fato uma moto que foi comprado zero na concessionária. E aí eu identifiquei o que mais está me incomodando, que eu identifiquei uma espécie de ferrugem no número do chassi. Eu nunca tirei uma moto zero da concessionária. Então, eu não tenho grandes parâmetros. Mas tem algumas questões que não parecem compatíveis com o que eu deveria esperar da motocicleta. Sim. Notifiquei o... Eu vi as fotos da gente. Avisei o que estava acontecendo e ele falou, olha, vou alinhar com o pessoal aqui para quando você vier na revisão. Mas eu estou com receio de esperar até a revisão e depois eu ter problemas com isso. E como eu tirei a moto sexta-feira, eu sei que ainda está num prazo legal, que eu posso fazer contestações. Se eu ficar rodando com essa moto um mês, chegar lá e os caras não fizerem o adequado, eu vou te encaminhar as fotos aqui para você dar uma olhada e fazer a tua avaliação. E eu quero que você me diga. Eu tenho uma pequena fissura no banco, que é bem pequena, mas que parece comprometer a durabilidade do banco da moto. Tem adesivo descolando, tem adesivo da moto, tem cola espalhada pela moto, tem adesivos que parecem... Foram colocados lá, de peças aleatórias. E o que mais está me incomodando é o que parece ser um ferrugem no chassi. Eu vou te mandar as fotos e quero que você faça uma avaliação disso e me diga. Se eu estou sendo exigente demais, se não, até para ter outras perspectivas aí e eu poder me posicionar. Porque eu estou pensando realmente em devolver a moto. O vendedor foi super gentil comigo, me tratou super bem. Mas enfim, depois que a venda está feita, não é ele mais que resolve essas coisas. Então eu estou com um problema de... pensando aí no médio prazo. É o seguinte, Diego, pede para trocar, entendeu? Pede para trocar tudo que você não gostou. Põe anel arranhado, ferrugem, ferrugem na marcação do chassi, pede para eles pintarem. É só dar um jatinho de tinta ali com a proteção ali para não enferrujar. É seu direito, porque isso é coisa de gente porca. É uma marcação porca. Marcação porca. Entendeu? É o cara que vai lá, faz de qualquer jeito, adane-se. É assim que a Bajaj quer avançar no Brasil? Aí fica difícil, pô. Não dá para defender. Não tem como defender. Você está certíssimo, tá, Diego? Você está certíssimo. Eu estou aqui na esperança, vendo a Bajaj chegando, tentando alavancar também. Porque eu brigo por marcas que não são binárias. Eu bato palma também para a Honda, para a Yamaha. Mas, pô, velho, a gente precisa acabar com essa hegemonia da Honda. E como é que a gente precisa acabar com essa hegemonia da Honda? Mostrando, eu que sou crítico de motos, eu preciso mostrar para vocês outras marcas que não são somente o Honda e a Yamaha. Eu vou contra essa máxima do fácil, né? O mínimo esforço. Se fosse... Olha, sabe o que é mais fácil para mim? É o mínimo esforço. É falar de Honda, falar de Yamaha. Falar mais das motos, Honda e Yamaha. Ficar criando um monte de coisa aqui. Falando bem para poder sempre ter notícias da Honda, da Yamaha. Ser chamado pelas marcas para poder falar bem. Isso é muito fácil. É o mínimo esforço, tá? É mais fácil. Qual o meu trabalho? O meu trabalho é mostrar outras coisas também. E a Bajad, ela vem com produto bom. Mas assim, você vê que a mentalidade do concessionário brasileiro é uma mentalidade de merda. Aí o cara, ao invés de fazer assim, pô, velho, eu vou fazer a marcação do chassi em baixo relevo, mas vai enferrujar. Vou fazer um bom acabamento. Vou pintar. Vou dar só uma pulverizadinha ali. Dá só uma poeirinha ali de... Com uma... Como é o nome? Um aerógrafozinho, sabe? Um aerógrafo. Pô, a concessionária compra um aerógrafo. Já que vai fazer as marcações. Pô, velho, compra um aerógrafo. Sabe? Só dá um... Protege e dá uma poeirinha ali só de tinta. Só para não ficar exposto na ferrugem. Porque alguém vai dizer assim, ah, mas vai atrapalhar na marcação. Mentira, não atrapalha em nada. Se você comprar um aerógrafo e você der uma poeirinha, primeiro que você não gasta nada de tinta. E você preserva, você dá um acabamento legal para quem vai comprar uma moto. Aí o cara olha como o Diego é um cara que ele teve um mínimo. Ele pensou o mínimo ali. Ele disse, cara, isso está errado. Eu nunca comprei moto zero. Isso está errado. Está enferrujado. Aí, pô, na hora da montagem... Sabe? Na hora da montagem... Cuidado, desgraça! Está montando a moto dos outros demônios. Cuidado! Não tira o plástico do painel demônio. Deixa para o dono tirar. Não arranha o painel. Eu não entendo o que passa na cabeça desses caras. É bosta. Hein, seu Valdir? Tem bosta na cabeça? Eu não sei. Ou eu que sou doido. Que fico aqui xingando esses cabra. Eu acho que eu sou doido. Eu acho que eu sou doido. E vocês são os trouxos que estão me assistindo. Porque é só comprar um aerógrafo. Eu, dono de concessão, falo... Ah, mas é custo. Que custo o aerógrafo? Protege lá. Pronto. Deu uma poeirinha ali. Acabou. Protegeu. Já deu um acabamento legal. Fala para o demônio que está montando e tirando da caixa. Fala assim... Ô, sua desgraça! Cuidado! Porque isso aqui não é a sua mãe. Isso aqui alguém vai comprar. Pronto. Montou a moto. Com todo o cuidado. Pelo amor de Deus. Pois é. O Alessandro está falando até verniz transparente. Pode ser verniz transparente. É só uma poeirinha ali, velho. Meu Deus do céu. Eu vejo mecânicos... Mecânicos. Que não são donos de concessionária. Mecânicos de loja. Oficinas mecânicas pequenas. Com o cuidado, o carinho com a moto do outro. Pior uma concessionária que a moto não tem nem dono. Vai ser vendida. E os caras cagam, velho. Tipo... Dane-se, velho. Dane-se. Algum trouxa vai comprar essa porra. Soda-se. A moto de 20 mil reais. Ô, seu Valdir. Você acha que vocês vão se expandir assim? Vocês acham mesmo? Vocês não vão. Entendeu? E se depender de mim, a gente não vai se dar bem. Entendeu, seu Valdir? A gente não vai se dar bem. E quando o senhor me encontrar, se o senhor acha que eu vou ficar aqui com cara de fufu, assim... Não. Eu vou olhar no seu olho e vou dizer, ô seu Valdir. E aí? Resolveu? Resolveu, seu Valdir? Porque eu não tenho problema nenhum de olhar na cara do cabra e cobrar. Entendeu, seu Valdir? Então, resolve essa porra. Faz uma reunião. Faz uma call. Não é legal falar assim? Uma call. Faz uma call com seus concessionários. Que são poucos. São oito. Bate na mesa. Tira o bingolim. Bate. Pou! Vai lá o bingolim. Olha, rapaziada. Vamos resolver essas coisas tudo aí. Resolve, seu Valdir. Bota o bingolim na mesa. Bate lá e diz, ó, vamos resolver, pô. Vai lá. Pede pra trocar. Não é a moto trocar a moto, não. Porque eles não vão trocar a moto, tá? Eles não vão trocar. Mas trocar tudo que tem que trocar. Se você não tá satisfeito com o painel arranhado, igual a cara do seu Valdir, com Y, troca o painel arranhado, igual a cara do seu Valdir, com Y. Se você não tá satisfeito com o banco arranhado, com a cara do seu Valdir, com Y, troca o banco. Troca tudo. Tudo que você quiser. Entendeu, Diego? Que é seu direito como consumidor. E esse troço aí, mal acabado, igual a cara do seu Valdir, também pede pra ele pintar, pra botar um jatinho de tinta ali, pra proteger contra a ferrugem. Porque essa moto, igual a cara do seu Valdir, não pode. A moto pode custar 5 mil reais. Pode ter custado 1 real. Mas ela custou. Você comprou. Você tem direito. E aí fica difícil defender a marca. Fica difícil a gente poder bater palma e dizer assim, pô, já avança pra dar certo. Não tem como, velho. Entendeu? Então, Diego, vai lá, devolve a moto. Diz, olha, eu não quero isso aqui, eu não quero isso aqui. Eles não vão trocar a moto, tá? Você tem direito. Se você disser assim, eu não quero mais essa moto. Você tem direito. Você pode devolver a moto e dizer, eu não quero esta moto, eu quero outra. Mas, eu acho difícil isso acontecer. Mas, é seu direito. Você pode chegar lá e pedir pra devolver. Eu não quero essa moto. Você já tirou foto. Se você entrar no pau, botar na ação, você ganha. Tá? Mas, eu acho que tudo com diálogo, com conversa. Porque a Triple, a rede, as concessionárias Triple, elas são boas concessionárias. Tá fazendo merda essa de Santo Amaro. Mas, conversa com eles. Acho que um bom diálogo vai ser resolvido. E aí, o que eles podem fazer? Dar um acabamento nessa marcação porca, igual a cara do seu Valdir. Né, seu Valdir? Com Y. Eu não devo nada pro senhor. Então, o senhor tem que fazer bem feito pra quem tá comprando a moto. O senhor é Country Manager dessa marca. Entendeu? Eu não quero ser seu amigo. Eu não quero ser amigo de ninguém, aliás. Entendeu? Meu papel aqui não é ser amigo de ninguém. Não quero ser convidado pra porra nenhuma. Não quero ir pra canapé, nem ganhar porra nenhuma, nem ser patrocinado por nada. Se eu for patrocinado, é por meu mérito. Não é porque o senhor gosta de mim. É porque o senhor sabe que eu vendo tudo que eu indico. Aqui as pessoas confiam. Então, pra continuar indicando sem ganhar nem um centavo, faz direito, porra. Faz direito. Fala pros concessionários de fazer direito a essa porra. Entregar pro cliente o negócio direito. Caramba. Porque faz a gente passar vergonha. Eu que não ganho porra nenhuma de vocês. Indigo essa moto. Eu indico essa moto. Eu não ganho porra nenhuma de vocês, seu Valdir Coimpsen. E tô indicando a moto. Aí o senhor vem e entrega a moto igual a sua cara. Hein, seu Valdir Coimpsen? Pessoal da Triple aí, ó. Ó, os donos da Triple. Acorda pra vida, porra. Que negócio é esse? Vai lá, viu, Diego? Devolve a moto. Conversa com os caras. Diz, ó, eu quero pinte isso aqui. Eu não quero o painel assim. Eu não quero o banco rasgado. Gente, o cara acabou de comprar a moto, velho. Acabou de pegar a moto. Moto rasgada. Com o banco rasgado. Com o enferrujado. Com o painel arranhado. E a marcação enferrujada. Diegão, vai lá. Conversa. Educado como você é. Porque eu já vi que você é um djentrano. Você tá aí. Na paz. Vai lá. Conversa com os caras. Se eles não te atenderem no que você deseja. Aí você já aciona um advogado, tá? Pega tudo isso aí. Segue. Entre as... Converse com o seu advogado ou sua advogada. E já bota na justiça. Pouca conversa. Se eles não te derem todo o apoio. Eu acho que eles vão te dar todo o apoio. Porque eles têm feito isso. Mas o problema... Aí... Beleza, Diegão. Vai lá. Conversa. Se eles derem apoio. O que eu acho que eles vão dar. Aí você vai lá. Pede pra trocar tudo. Tá? Ou se quiser até trocar a moto toda. Devolve. Pega outra moto. Se eles não colaborarem. Aí você já entra com a ação. Fala com o teu advogado. Tua advogado. Já bota logo no pau. E acabou. Pede pra devolver o dinheiro. Compre outra moto. Tá bom? E aí agora pro pessoal da Abadiade. Tá difícil, viu? Tá difícil. Eu tô indicando moto da Abadiade. Eu não ganho nenhum centavo. Porque eu vivo disso, galera. Ô galera da Abadiade. Eu vivo disso. Eu sou crítico de moto. Eu tenho patrocinador. E eu indico mais moto de vocês do que moto do meu patrocinador. Porque vocês têm moto boa. Agora vocês estão fazendo merda, porra. E aí? E minha cara de bunda aqui? Eu fico com cara de fufu. Porque aqui eu falo, porra. Triple tal. Bajad tal. Faço vídeo falando, porra. Porque eu acredito mesmo. Aí vocês ficam fazendo uma merda dessa. Vocês entregam uma moto assim? Pro cliente? Porra. Hein, seu Valdir? Eu não quero ser seu amigo não, porra. Entrega a moto do cara direito? Baralho. É só. Ah, porque a moto é barata? Negativo. O cara tá pagando 20 mil nessa moto. Porra, velho. Difícil, viu? Difícil. Aí vem os trouxas. Ronda é ronda. É moto indiana. É moto bosta. Aí, seu Valdir, contrata os merda aí que fica só batendo palma. Dizendo assim, é isso aí. Aí vai pagando pros bosta ficar batendo palminha pro senhor. Entendeu? Porque eu indico a moto. Eu indico a moto. E eu cobro. Indico e digo, faz bonito, porra. Faz bonito, porra. Quer crescer aqui no Brasil? Fazendo bonito? Eu vou bater palma. Eu vou indicar. Agora faz merda, porra. Eu não vou bater palma. E hoje é dia de falar palavrão, tá bom? É soda, velho. Fiquei uma semana longe aqui. É pronto. Já chega aqui. Já botando pra lascar. Seu Valdir fazendo zerda. Seu Valdir com Y. Ah, mas a culpa é da concessionária. Não. A culpa é do country manager. Porque deixa essa balbúrdia. É poradar. O que? O que?